Segura Pião Alô galera, eu sou o cantor Amada Nilce, lançando meu mais novo CD de Vaquejado. Quero mandar um grande abraço pra toda a galera da cantar, lugar onde eu nasci, município de São Luiz Gonzaga. Vou pegar minha viola que hoje estou inspirado, para falar de um homem que gosta de corregado. A história que eu falo é de um vaqueiro apaixonado. Correu em festa de gado em quase todo o Brasil, em todas as festas que ia, muitas mulheres surgiam. E depois de ficar velho, todas as mulheres sumiam. Esse vaqueiro é cantor, homem de bom coração, faz muita gente feliz com forró, chote, canção. E é de São Luiz Gonzaga, cidade do Maranhão. Onde deixei meus irmãos, tios, primos e amigas. É onde mora a Luzia, a minha mamãe querida. E fui andar pelo mundo pra poder ganhar a vida. Uma vida bem vivida, sou um vaqueiro fiel. Da senhora aparecida e de nosso senhor do céu. E com a ajuda dos fãs, ganhei dinheiro e troféu. Agradeço a Deus do céu por tudo que ele me deu. Para quem não me conhece, pra quem me conheceu. A história de amar de esse vaqueiro sou eu. A história de amar de esse vaqueiro sou eu. A história de amar de esse vaqueiro sou eu. Obrigado, meu Deus! Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Alô, vaqueiros e vaqueiros de todo o meu Brasil. Aqui é uma dedilçação, o senhor mais novo, o senhor é de vaqueirada. E pode beber! Telefone de sucesso, é 099-816-2010. Eu vou beber. Isso aí, eu vou beber. Isso aí eu ponho daqui a pouco novamente, pra ele dar o telefone dele também. É, tamo com a Madre Dilson, isso aí, show de bola. Tamo saindo, tamo de feira de Santana aqui, vamos pra Salvador, hein? É, pequenininha, nossa viagem hoje vai ser só uns 10 minutinhos. Mas é o seguinte, é, se berar 4 mil visualizações em 15 dias, tem carreta na live, tá? E você já sabe que na carreta da live é sempre com 60 minutos, nessa faixa aí, 62, o CD inteirinho, né? Dois CDs. E quem pediu aí foi lá na live mesmo, foi o fã dele, foi o Rosiel. Rosiel que pediu, hein? Tamo junto, Rosiel. Manda um abraço a mim pra Dava Ferreira, também canal nostálgico, Oni de Souza, Sofia Bia, Edição Paixão, AD Estúdio, o melhor estúdio de gravação aí que você tem aí, pra você que é artista aí, tá precisando aí no lugar preço justo, AD Estúdio lá, é pra fazer seu CD, arrumar sua foto, fazer tudo, beleza? Sua mídia completa. Então é isso aí, pessoal, e vamos lá, hein? Beirando 4 mil, tem carreta na live, todo dia 19h30 e às 21h, hein? Solta de novo aí. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Alô, vaqueiros e vaqueiras de todo o meu Brasil, Aqui, amada Dilso, traçando o seu mais doce, é dedo da queimada e pode beber. Telefone de sucesso é 099-816-2010. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Conto as horas, os minutos, os segundos, os segundos, giram em volta do mundo, a procura de você. Não sei porquê, isso tá acontecendo, tô bebendo e tô sofrendo e ninguém não tem nada a ver. Eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Do WhatsApp, ela já me excluiu, do Face também saiu, só falta o Instagram. Ligo pra ela, mas ela não me atende, sei que ninguém não entende, mas é dela que eu sou fã. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou dar um grande abraço aqui pra meu grande amigo Alfonso Carvalho, da Guioeiras Piauí. Obrigado pelo sucesso, segura ali do mar. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Com duas horas, uns minutos, uns segundos, giro em volta do mundo, a procura de você. Não sei porquê, não sei porquê, isso tá acontecendo, tô bebendo e tô sofrendo e ninguém não tem nada a ver. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Do WhatsApp, ela já me excluiu, do WhatsApp, ela já me excluiu, do Face também saiu, só falta o Instagram. Ligo pra ela, mas ela não me apende, sei que ninguém não entende, mas é dela que eu sou fã. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela corro o risco de morrer. Ô, paixão, é por isso que eu sou o vaqueiro mais apaixonado desse Brasil. Ô, mulher, volte pra casa. Tome uma dose de vergonha e vem embora, pra nós agora não tem passada e nem ex. O passado para nós virou presente, seus beijardentes aliviou minha paixão. Meu coração para outro está fechado, apaixonado, esqueci toda a ingratidão. Meu coração para outro está fechado, apaixonado, esqueci toda a ingratidão. Te amei tanto e não pude te esquecer, não sei porquê isso aconteceu assim. Vou ter atrás da minha felicidade, a ansiedade agora é quem manda em mim. Vou ter atrás da minha felicidade, a ansiedade agora é quem manda em mim. Tome uma dose de vergonha e vem embora, pra nós agora não tem passada e nem ex. Esqueça tudo, meu bem, o que aconteceu, que eu sou só seu, é amor a primeira vez. Telefone sucesso é 099-981-16-2210 e pode beber. Tô te seguindo pra ver se me encontro do desencontro que você me fez. Se der um desconto pra você eu conto, fico no ponto pronto outra vez. Perdoa o que me fez, te amo outra vez. Perdoa o que me fez, te amo outra vez. Vou no compasso pra passar o tempo, num passo lento pra poder chegar. Num território do seu pensamento, só pra você esquecer de lembrar. Meu coração virou reincidente, inconsequente age sem pensar. E vai se apaixonar, pra me fazer chorar. E vai se apaixonar, pra me fazer chorar. Na cauteada estou entrando em coma, tem hematoma o meu sentimento. Por que você só me negando amor, não sara por fora nem curar por dentro. Por que você só me negando amor, não sara por fora nem curar por dentro. É só paixão e pode beber! Bacana demais pessoal, tamo junto. É a Madedilson em 2021. Vamos aguardar, se beirar 4 mil visualizações em 15 dias. Nós vamos pra carreta, tamo junto. Abraça a Madedilson e o Rosiel que pediu. Rosiel, pessoa que pediu lá na nossa live. Tá? Rosiel, tá sempre na nossa live. Abraço, valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.